E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratã Nascimento, e hoje a gente vai dar continuidade no curso de segurança da informação. Hoje a gente vai fazer então o início do nosso laboratório de testes. Bora para a aula? Para o nosso laboratório de testes então, a gente vai precisar utilizar aí na nossa máquina virtual alguns sistemas. A gente costuma dizer que esse laboratório, esses sistemas que a gente coloca, é a nossa sandbox. É onde a gente vai poder trabalhar em um ambiente seguro e controlado para fazer os testes de segurança. Lembrando que qualquer coisa que você fizer em ambiente externo, sem a permissão de qualquer cliente ou de alguma corporação com um contrato, isso é caracterizado crime. Então o que a gente está fazendo aqui é montar um laboratório de estudos com fins acadêmicos para aumentar e ampliar os conhecimentos de vocês. O que eu vou fazer então é trazer um sistema operacional, dentre vários que existem, a gente poderia falar aí uma aula completa só sobre sistemas operacionais de segurança. Mas eu vou trazer o que o pessoal mais comenta e o que a galera mais conhece, que é o Kali, o Kali Linux. Para a gente então acessar aí o site do Kali Linux, ele vai trazer aqui para a gente a página do Kali.org que é da Offensive Security, é a empresa que desenvolve esse Kali. Vamos aqui na parte de downloads, porém aqui nós temos diversas informações sobre sistemas que a gente pode baixar. Mas a ideia é criar um laboratório de maneira simples, sem muita complicação. Então para isso a gente não vai baixar uma ISO e fazer uma instalação passo a passo. A gente vai fazer o uso de uma instalação que a própria Offensive Security já oferece para a gente. Então a gente vai vir aqui na parte de baixo, Kali Linux 64 VirtualBox ou 32 VirtualBox. E vamos aqui em VM Download Page da Offensive Security. Então aqui ele tem as, a gente chama de appliances, então ele tem aí o pacote já completo. Ele tem para VMware e ele tem para VirtualBox. Aqui vocês podem baixar tanto um quanto o outro, dependendo aí da arquitetura. Mas lembrando que se você já utiliza mais do que 4 GB de RAM, é bem possível que o seu sistema já seja um sistema 64 bits. Vocês podem baixar diretamente pelo OVA, o arquivo inteiro, ou um torrent para poder melhorar aí o download. Então é só clicar no link e ele já vai trazer a imagem aí, o appliance, para vocês utilizarem. Eu não vou baixar, é um arquivo grande, né? Notem aqui é 3 GB, 3.3 GB. Eu já baixei esse cara, então ele já está aqui prontinho para a gente instalar. Beleza? Então aqui na minha pasta, eu já tenho o meu arquivo OVA. No Linux e no Windows, basta vocês clicarem em cima desse arquivo, executar esse arquivo. Se o VirtualBox estiver instalado certinho, ele já vai chamar o VirtualBox e vai abrir uma configuração. Então, ó, aqui eu abri direto, ó, ele já vai trazer o nome do produto, ele vai trazer o site, o fabricante, né? Ele já vai trazer a quantidade de memória, lembrando que 2 GB, para quem tem mais memória, né? Pode deixar esse valor, mas para quem tem menos, mudem aí para 1024. Eu baixei aqui o meu para 1024. Duas CPUs, se você não tiver, pode baixar aqui para uma, tá? Eu vou deixar duas aqui, mas pode baixar. Então, ele é totalmente configurável, certo? Então, tudo que vocês forem querer da máquina de vocês, ela já está aqui e vocês podem ir configurando. Caso vocês tenham mais do que 4 GB de RAM, né? 8 GB de RAM, basta aceitar isso aqui inteiro e importar. Na parte aqui de rede, depois a gente vai fazer uma aula só sobre isso, bem detalhado. Por enquanto, pode deixar no padrão do jeitinho que está aqui e clicar em importar. Nesse momento, ele vai, em alguns casos, ele vai trazer uma política muito maior aqui, mas o fato é que ele está explicando para vocês, ó. Essa distribuição, essa appliance que vocês estão usando aqui, ela segue a GPL V3, certo? Então, se você concorda ou não de continuar. Se você não concordar, você vai ter que baixar a ISO e fazer a instalação. No caso aqui, a gente concorda e ele vai iniciar o processo de importar essa máquina para dentro do nosso VirtualBox. Lembrando que todo o processo é automatizado. Aqui ele propõe que você tenha 7 minutos para fazer, o 9, né? Aumentou ali, para você fazer essa instalação. Geralmente, ele não leva todo esse tempo, né? Conforme os processos mais práticos vão passando. E aí ele vai reduzindo esse tempo, beleza? Então, a gente vai dar um cortezinho aqui para agilizar o processo. E a gente volta com a máquina já prontinha. Lembrando, eu não vou fazer nada a mais. A gente vai voltar na tela logo após isso aqui já estiver configurado, beleza? Aproveitando que você está por aí, você já se inscreveu no canal? Se inscreve aí no canal. Tem muitos vídeos. A gente vai cada vez mais disponibilizar todas essas informações. As aulas que tem vídeos, as aulas presenciais que tem vídeos de apoio. Eu vou disponibilizar isso também de maneira gratuita para vocês. E outras aulas que estão por vir aí, beleza? Então, não esquece de se inscrever no canal. E se você está gostando do vídeo, já deixa o seu like aí. Enquanto você espera esse processo todo aí, deixe seu like, deixe seu comentário. Isso é muito importante aí para a gente entender se está funcionando ou não esse esquema que a gente está aí trabalhando, retomando aí a produção dos vídeos, beleza? Então, a gente voltou. Assim que ele terminou, ele só criou essa máquina aqui fora. Então, notem que a configuração de 1GB que eu coloquei lá, ela já veio para cá. O restante ficou tudo exatamente igual, beleza? Então, eu vou dar uma passada rápida aqui nas configurações para vocês. Aqui ele traz a máquina, o nome. No avançado, ele traz as configurações de bidirecional, tanto para a área de transferência, quanto para arrastar e soltar. Na descrição, ele traz todas as informações, inclusive o login e a senha padrão que a gente vai utilizar. E não tem criptografia de disco. Aqui na parte do sistema, lá, 1024. O processador, ele sempre habilita o PyNX aqui, depois eu explico isso para vocês também, mas é uma extensão de endereçamento de hardware. Deixou aqui com dois processadores e sempre aqui a interface de para-virtualização, ele deixou como padrão para o VirtualBox escolher qual é a melhor. Aqui no monitoramento, ele até indica que a gente habilite aqui a aceleração 3D para ganhar um pouco de desempenho na interface gráfica do Kali. A parte de armazenamento, ele traz um HD, esse HD ele vem com 80 GB em tamanho virtual, ou seja, ele vai aumentar de acordo com o que você for aumentando de informação lá dentro. No momento, ele está utilizando 9 GB de espaço. Configuração de áudio, que é até meio desnecessário. Aqui continua utilizando a placa NAT, então tem outras opções que a gente vai ver isso com calma. Porta serial, tanto faz, a gente não vai utilizar. Aqui o controlador de USB. Quando eu coloquei lá para vocês o extension pack, as máquinas que tem o USB 3, ele vai oferecer a opção de vocês trabalharem com essa controladora. Certo? Aqui, passas compartilhadas, caso vocês queiram trocar informações da máquina física, da máquina real para a máquina virtual. E aqui, algumas configurações de interface que a gente possa fazer. Beleza? Então, essa aqui é a base, a configuração padrão que ele fez. Vamos startar essa máquina e vamos ver como é que está, se está tudo rodando bonitinho. Então, essa é a interface nova aí, né? O Kali novo, ele já vem com o kernel 5.7. Uma interface um pouco mais bonita, né? Deixou uma cara de sistema um pouco mais alinhado, um esquema bem mais amigável. Porque antigamente a gente tinha algumas interfaces mais secas, mas com poucas configurações. Essa não. Ele já vai trazer uma configuração bem legal aí, um ambiente bem legal para vocês trabalharem dentro do Kali. Ele está terminando de fazer a primeira carga e ele já traz aí para a gente. Lembrando, senha, login e senha dele aí é Kali. Então, a princípio ele vai vir com essa tela pequenininha aqui para a gente. Para a gente fazer as primeiras configurações. A gente vai ter algumas coisas para acertar, para deixar ele de um tamanho legal e mais fácil de manipular. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que as ferramentas de segurança já estão todas aqui. Todas as ferramentas que a gente possa vir a utilizar já estão aqui. Certo? Então, sem muito trabalho, sem uma instalação de Linux complexa, você tem aí todas as ferramentas na sua mão prontinhas para serem usadas. Certo? Então, aqui a gente sempre propõe que ao terminar uma instalação, a gente faça aí um update, um upgrade em qualquer sistema Linux. Nesse caso aqui, o Kali já não vem mais como super usuário. Nas versões anteriores, ele já caía como super usuário. Agora, ele não vem mais. Então, ele já pergunta para você, ele faz algumas observações ali, falando que quando você trabalha com sudo, você oferece aí o poder de super usuário. Que é, a responsabilidade é toda sua por qualquer dano que possa ocorrer na máquina aí. Então, que é para você saber exatamente o que você está fazendo. A senha é Kali. E aí a gente faz um primeiro update aí da máquina. E um upgrade caso seja necessário. Lembrando que sempre que ele traz essa mensagem de upgrade, é porque tem coisa para atualizar. E é importante a gente atualizar de uma maneira assim constante, porque senão o tamanho da atualização pode ser muito grande e você pode perder tempo quando tiver que utilizar a máquina. Fazer um upgrade então aqui. Olha, ele já vai trazer uma quantidade grande aí de atualizações, porque a gente pegou uma appliance pronta. A gente não fez uma instalação que foi fazendo download automático. Eu importei uma appliance que vem pronta. Então, ele traz aí uma quantidade maior de atualização. Beleza? Então, como a gente tem aí uma internet legal aqui, vai dar para fazer um download com uma velocidade boa. Sem eu precisar fazer muitos cortes para vocês aqui. Enquanto eu explico algumas informações aqui. Ele já traz o Kazan, que é um gravador de tela, para que você possa fazer algumas atividades, para que você possa fazer, por exemplo, uma captura de tela enquanto você faz um teste de vulnerabilidade para um cliente. Ou quando você faz qualquer tipo de ação que precise comprovar os passos que foram tomados aí para você colocar num relatório, colocar aí num histórico para entregar para o seu cliente. Além disso, ele tem já um conjunto de ícones bem interessante, bem legal, né? Que ele traz já dentro do Kali novo. Então, esse conjunto de ícones é um conjunto de ícones que deixa ele mais bonito. Lembrando que aqui a gente está usando a versão XFCE. Beleza? Então, a versão do nosso Kali aqui, ela já vem usando o XFCE. E o gerenciador de arquivos, por padrão, ele vem com o Tunar. Então, são ferramentas bem otimizadas aí para a gente conseguir fazer uma utilização de um sistema que antigamente era visto como um sistema mais feio, um sistema mais difícil de se utilizar. Hoje, ele já traz aí uma quantidade de recursos e ferramentas que estão muito próximos e se assemelham bastante ao sistema que a gente usa no nosso desktop. Beleza? Agora, ele vai fazer todo o processo de instalação. Lembrando que isso demanda de processador, demanda de memória. Então, quanto mais memória você tiver, mais rápido isso vai ser. Quanto mais processador você tiver, mais rápido esse processo vai ser. Beleza? Então, eu vou fazer um corte aqui e volto logo que ele terminar a atualização para vocês. Beleza? Sol, voltando então aqui. O processo demorou um pouco aí, né? Então, fiz um corte aí para a gente ver, mas foi atualizado o nosso sistema aí. Inclusive, durante a atualização, a tela já ampliou. Já aceitou aí as configurações maiores. E a gente finalizou aí a atualização do Kali. Beleza? Então, está aqui. Mostrei as ferramentas para vocês. Mostrei aqui o Kali. Fizemos uma atualização nele aí. Lembrando sempre, a gente tem que manter os nossos sistemas sempre atualizados. Principalmente um sistema que a gente necessita fazer intervenções, às vezes, de uma maneira até meio rápida. Então, se a gente tiver um sistema que demora para atualizar, talvez a gente não consiga ter aí a ferramenta na mão na hora que for necessário. Então, eu tenho aí ele rodando. Vou até verificar aqui a parte de navegador aqui, sistemas. Vendo, ele tem todas as coisas aí já bem instaladas para a gente. Aqui, ele traz o Firefox como navegador padrão. E o importante é a gente ter um sistema que funcione bem e que esteja sempre atualizado. Beleza? Só carregar o Firefox aqui. Então, aqui ele traz a página inicial do Kali. Jóia? Pessoal, então é isso. A gente fez aí a primeira instalação do Kali. Que ela não é bem a instalação base, né? Ela vem aí de uma appliance. Mas, a gente fez a importação da appliance. Fez a atualização. Deixou ele certinho aí para a gente utilizar. Beleza? Espero que vocês estejam gostando da dinâmica das aulas aí. Deixem aí seus comentários caso vocês tenham dúvidas, críticas ou sugestões. Mandem mensagens aí no Instagram. Não esquece de curtir, compartilhar o vídeo. E se você não se inscreveu, se inscreve no canal. Beleza? Espero vocês na próxima aula. Até mais e tchau!